Chega aos cinemas mais um filme de terror da A24, O Herege, estreia no Brasil no dia 20 de novembro e promete muita tensão e terror psicológico falando sobre religião. Mas será que o filme é bom? Depois da vinheta eu te conto. Muito bem, esse vídeo tá dividido em duas partes. Primeiro eu vou fazer uma crítica, uma análise sem spoilers. E depois, aí sim, o final explicado, aí é claro, com spoilers. Vamos começar então agora com a crítica. O Herege é um filme que não tenta fazer uma coisa megalomaníaca, não. Ele foca na tensão, num cenário mais simplista e muito mais na questão da incerteza, da imprevisibilidade. Prevalece nesse filme a tensão psicológica e o filme abre mão do sobrenatural, do jump scare e vai focar exatamente no não saber o que o outro vai fazer. E ele vai ter como temática, como eixo norteador aí, as religiões, a religiosidade, as diversas crenças que existem. Um ponto muito legal no filme são os diálogos que são extremamente inteligentes, né? Geralmente conduzidos aí pelo próprio Hugh Grant. E a profundidade de temas que vão trabalhar muito com a realidade aqui fora, que vão trabalhar com o que a gente conhece, ouve falar das diversas crenças e da história da humanidade. Então, esse cuidado que o filme teve é muito interessante. Eu acho que isso vocês vão gostar muito, porque é de uma verossimilhança, né? Ou seja, um cuidado com a verdade e esse cuidado ele torna mais intenso a obra, já que parece que aquilo tá acontecendo na nossa realidade mesmo, né? Confesso que eu tive um pouco de dificuldade de digerir esse Hugh Grant como vilão, mas eu acho que ele consegue convencer, sim, acho que ele tem uma boa atuação. O que complica, eu acho que a gente já viu ele muitas vezes em papéis totalmente diferentes, então é um pouco difícil de associar alguns trejeitos, algumas expressões faciais, que são, acho que, inerentes da pessoa, e a gente associa um pouquinho com outros personagens dele. Eu tive uma certa dificuldade em alguns momentos, apesar de perceber claramente o talento do ator ali. O filme, ele quase o tempo todo vai focar em um elenco muito pequeno, muito curto ali, que são as duas meninas do trailer e também o vilão, o Hugh Grant. O terror psicológico, ele dá o tom do tipo de filme que a gente tá assistindo e eu acho que é muito bem conduzido. Bom de ficar ali naquela apreensão, naquela tensão, sem saber o que vai acontecer e como que a situação vai evoluir. E principalmente aí o vilão tem essa característica muito forte da imprevisibilidade, de não saber o que ele vai fazer no próximo instante, com muita inteligência, com diálogos muito inteligentes. No entanto, eu acho que algumas motivações do vilão vão deixar um pouco a desejar, na minha visão. O final, que depois eu vou te contar, mas agora eu só vou fazer um comentário, assim, sem spoiler, que eu acho que me decepcionou um pouco. Os últimos desenrolares, os últimos desfechos do filme me decepcionaram um pouquinho. Eu acho que ali foi um pouco apressado, perdeu-se um pouquinho a coerência que vinha muito bem em 90% do filme. Mas são pontos pequenos, tá? Eu achei um bom filme, um filme bem. Pra quem gosta do gênero de terror, terror psicológico, acho que é um filme muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar muito. Quem é fã desse estilo de filme, eu acho que vai curtir demais. Eu gosto, mas eu fiquei um pouquinho ali decepcionado com o final, as motivações do vilão e também alguns detalhes do desfecho que depois eu vou comentar na parte com spoilers. Então, antes que eu avance pra parte dos spoilers, vamos pra nota. A nota que eu deixo pra esse filme, então, é nota 6,5. Acima de 6 ali, acima da média, digamos assim. Mas não é uma masterpiece, não é dos top tops aí da A24. Lembrar que o filme tem na direção a mesma dupla que dirigiu o filme Um Lugar Silencioso. E se me perguntam, Diegoira, vale a pena ir no cinema? O que eu vou te falar? Se tu gosta de um terrorzinho, é sempre bom ver no cinema, né? Aquela telão, aquela tensão. Mas eu não diria que é aquele filme que a gente tem que ir ver no cinema. Porque, como eu falei, não me tocou, assim, não achei que é um filme que eu vou ficar dias pensando nele. Não, né? Assisti, foi bom ali na hora, mas daqui dois, três dias eu já vou ter esquecido. Então, essa foi a crítica. E, a partir de agora, eu vou contar o final do filme, final explicado. Então, estejam avisados. E, a partir de agora, é com spoilers. Mas, se tu chegou até aqui, aproveita pra deixar teu like. Te inscreve aqui no Nerdverso. E ativa as notificações pra não perder quando sair conteúdo novo aqui. E vamos ao final. Então, a gente tem as irmãs, né? A Paxton e a Barnes ali naquele calabouço, né? Do senhor Reed. A gente tem a chegada daquela mulher estranha que vai aparecer ali. Que ele vai apresentar como esposa dele. Mas, que depois a gente vai ver que não é. Quando, depois, mais pra frente, né? A Barnes entra lá naquele... Vai entrando, entrando, porta dentro. E encontra lá várias mulheres presas nas jaulas. Mas, chega essa primeira mulher, apresentar como profetiza. E, aí, depois a gente vai ter a explicação mais pra frente dele, né? A Barnes ali, que vai dizer que entendeu o truque de mágico. E vai confirmar com ele que, na verdade, ela não morreu e voltou, né? Não foi ali uma experiência de quase morte, como ele anunciou. Na verdade, foi um truque, né? Que ele sabia que alguém ia bater na campainha. Ele, caso ninguém batesse, talvez criasse uma distração. E, aí, então, ele vai aproveitar quando elas, então, se aproximam da porta. Ele vai conseguir que alguém entre por aquele alçapão, né? Ele vai fazer com que uma das mulheres vá até lá. Pegue o cadáver da outra que morreu e entre no lugar. Essa parte aí, eu já acho que ficou um pouco estranha, né? Porque a mulher vai entrar lá e vai acabar comendo a torta e vai morrer. Tipo assim, ele disse que ela sabia que ia morrer e que ela escolheu isso, né? Isso, pra mim, é um pouco estranho. Mas a gente pode explicar da seguinte forma. Sabe-se lá há quanto tempo as mulheres estão presas em cativeiro, lá no estado deplorável. Daqui a pouco, a mulher até pensou que a morte poderia ser menos sofrimento do que ela estava passando. Além disso, ela vai recitar ali um texto decorado, né? Um texto que ele vai repassar com ela, que ele roteirizou com ela pra ela dizer como se fosse a profecia, né? E aí, então, no final, ela vai largar uma última frase, que é um improviso que não está na profecia, que é ela tentando ajudar ali as duas meninas dizendo que não é real. E ela tenta fazer aquilo parecer como se fosse parte do texto. E a Barnes se dá conta, né? De que, na verdade, ali é uma comunicação velada ali, dela falando que não é real, pra querer dizer que tudo aquilo que ela está repassando e a própria cena dela morrer antes não era real. Essa segunda, esse segundo corpo aí dessa segunda mulher, a Barnes, que se deu conta que isso aconteceu quando ela percebe na volta ali pra baixo que a cabeça está virada pro outro lado. Então, nós temos essa passagem aí, né? Agora, uma coisa que pra mim não faz muito sentido é que ele vai, então, matar a Paxton, né, ali. Sendo que as duas estão só debatendo. A Paxton, ela se deu conta muito cedo de que confrontar ele e dizer que ele está errado, contra-argumentar, discutir com ele, tirar a razão dele, desestabiliza ele. Então, na cabeça dela, essa é uma ótima ideia. Mas ela acaba perdendo a vida com isso. E ele se irrita, então, e mata ela. E aí, depois, ele vai tentar continuar nessa ideia dele, né, de dizer pra Barnes que a outra vai voltar, vai voltar à vida. Mas ele sabe que isso não vai acontecer, né? Porque ele mesmo já fez o truque, então ele sabe que é uma mágica, que é uma inverdade, que isso não é real. Então, na verdade, ele está mentindo pra Barnes. Isso, na verdade, é só uma forma como ele gosta de conduzir as mortes dele. Já que ele mesmo sabe que é mentira isso de que vai voltar após uma experiência de quase-morte. A não ser que a gente vá intuir aí que isso não está no filme. A gente vá pensar que, de repente, ele acredita que em algum momento ele vai conseguir isso. Mas não faz sentido. Porque, mais pra frente, ele vai revelar que a única religião que ele descobriu é o controle. Ou seja, que as pessoas, na verdade, elas acreditam em coisas que dizem pra ela, que é a grande tônica do filme, né, que as religiões na cabeça dele não existem nenhuma. É tudo a gente querendo acreditar em algo pra que a gente possa ter a, digamos, o bem-estar de sentir que tem alguém olhando por nós e alguém nos controlando, tá? Aqui eu estou fazendo uma interpretação do personagem, tá, pessoal? Não estou falando, assim, o que eu acredito, tá? Estou fazendo, assim, a leitura de como o Sr. Reed, o vilão, ele pensa e como isso foi trazido pra gente no filme. Então, a motivação dele é pensar que ele, depois de muita pesquisa, se convenceu de que a verdadeira religião nada mais é do que uma grande ilusão. E a ilusão de ter alguém te controlando, ter alguém com poder sobre ti pra que alguém possa tomar as decisões por ti. Ele mesmo está falando no final do filme que essas mulheres, elas fizeram tudo porque elas quiseram, porque elas queriam controle, porque elas estavam, né, abertas à sugestão. Então, ele vai acreditar nisso. Então, ele não acredita nessa experiência de quase-morte. Logo, por que ele vai matar as duas meninas, né? O que ele quer com isso, né? Na verdade, como ele quer gravar ali uma testemunha delas, o que ele quer, na verdade, é provavelmente publicar algum livro, é vender algo com o nome dele, pra poder dizer que ele vai conseguir criar uma nova religião, algo assim. Porque ele mesmo vai falar no meio do filme sobre a questão do marketing, né, que é o marketing que faz dar certo uma escolha e não outra. Ele vai falar ali na analogia com o Monopoly, que eu achei muito boa, achei bem interessante. E vai contando outras histórias, né, histórias que vão sendo feitas uma em cima da outra. Teve a questão da música, que vai reaparecendo ali algumas vezes. Teve a questão das versões do Monopoly. E teve, claro, o assunto principal, que são religiões em cima de religiões. E até histórias muito mais antigas, mas que são parecidas com as histórias contadas pelas religiões na narrativa que o Sr. Reed traz, né? Então, ele vai falar muito sobre isso, sobre, tipo, uma história mais bem contada, mais bem vendida, com melhor marketing, ela pode vender muito melhor. E aqui, acho que é venda mesmo, no sentido de faturar dinheiro. Então, ele quer convencer as duas a acreditar nessas histórias ali e acreditar nesse suposto milagre pra pegar o depoimento delas e pra, talvez, ali, vender alguma coisa. Essa é uma possibilidade. E outra possibilidade é não. É só o sadismo de um serial killer, né, de um psicopata que ele gosta de matar as pessoas desse modo. Porque as mortes em si, né, como ele mata as meninas, isso pra mim é um pouco estranho. Não condiz muito com a motivação de todo esse personagem que foi apresentado, né? Um pesquisador muito inteligente, que vai se mostrar ao longo do filme um cético na religião, né? Mas que se encanta por estudar as religiões no sentido de achar legal estudar como, na visão dele, os seres humanos se deixam iludir por ideias. E se deixam convencer pelo que eles querem ser convencidos, né? Eles querem acreditar numa ideia de salvação, numa ideia de proteção. E, portanto, se deixam levar por histórias mal contadas, histórias imitadas, histórias repetidas. Essa é a narrativa do Sr. Reed, né, do nosso vilão. E aí, então, esse final ficou estranho. Porque o cara é um pesquisador, apaixonado por essas histórias, mas aí ele se revela um assassino. Porque, né, ele vai lá e corta o pescoço de uma e também depois ele enfia, né, o estilete ali na barriga da outra, da Barnes. Então, ele é um assassino, mas aí ao mesmo tempo ele é um assassino, pra que ele tem tantas mulheres aprisionadas ali, né, naquela outra sala? Então, pra mim, essas coisas não se encaixam muito bem, sabe? Qual é o motivo de ter elas? Será que tudo isso era o plano maior de um lançamento de uma nova religião, de um livro pra vender? E aí ele foi trazendo as mulheres pra poder fazer isso e, ao mesmo tempo, ele traz outras pessoas pra fazer a coleta da testemunha, da testemunha muito realista de quem testemunhou um milagre e vai lá e anota? É uma possibilidade, né? Fora isso, fora essa possibilidade, fica difícil aí a gente entender. E quando a gente tem a Paxton, que foi aquela primeira que faleceu, quando ela levanta e ataca ele com aquela madeira, com os pregos, né, ali dá uma sensação no final do filme pra deixar um duplo sentido de sobrenatural, porque a Barnes tá orando e ele, então, tá ali dizendo pra ela, ora, ora mesmo, vamos ver o que acontece. Esse é um momento, assim, que o filme vai te fazer querer pensar que a oração dela trouxe a Paxton. Mas, na verdade, não aconteceu isso, né? O filme, ele fica o tempo todo na esfera científica, na esfera racional. Ele não vai pro sobrenatural em nenhum momento, esse filme. Não há nada de sobrenatural rolando aqui. Tudo que a gente tem são crenças, descrenças e um debate sobre religião e sobre história, e sobre psique humana, sobre como o nosso cérebro aceita ou não sugestões, sobre questionar as realidades e o que é dito pra gente, o que foi dito e dito e dito desde muito antigamente. É nessa pegada que o filme vai caminhar. Então, no final, fica uma sensação proposital do filme de querer fazer pensar que a Paxton, por um milagre, salva a Barnes, matando ele. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. A Paxton, na verdade, ela teve ali o seu plano inicial falhando, porque ela não queria ter o pescoço dela cortado. Teve um sangramento muito intenso, tanto na parte do pescoço quanto na parte do braço. E esse sangramento ali, no final, a gente vai ver ela sem forças ali. Então, ela vai ter ali uma hemorragia e provavelmente essa vai ser a causa da morte. Mas ela não tinha morrido ainda. E ela, na verdade, teve um desmaio ali pra uma dor intensa, pra uma perda de sangue. E depois, então, ela vai levantar e percebe que em algum momento ela recobra a consciência, de certo, ficou em silêncio pra não perder uma oportunidade ali, uma janela de ataque. E aí, então, acompanhou de longe a cena do Mr. Reed se arrastando até a Barnes. E então, ela vem silenciosamente e ataca ele com um último suspiro de vida ali. E fica estranho de novo, né? Porque ele corta o braço dela e ela não se mexe. Então, ou ela teve um desmaio bastante profundo a ponto de não sentir dor, de não acordar. Ou o filme vai querer te fazer acreditar que foi um milagre, que ela tava morta e voltou. Mas eu não vou por esse lado. Pra mim, ela não morre. Pra mim, não é um milagre, tá? E a Barnes, então, consegue fugir ali no final. E eu espero que ela vá trazer ajuda, porque talvez não tenha morrido a Paxton, já que ela conseguiu esse ímpeto aí pra ajudar ela, né? Outra coisa pra mim que não é muito coerente é ele ali que teve a garganta atravessada, que já tinha matado a Paxton, que já tinha perfurado a barriga da Barnes. Ele se arrasta até a Barnes e quando consegue chegar nela, não tenta matar ela de novo, né? Ele apenas fica deitado em cima dela ali, ouvindo a oração. Então, aquilo ali pra mim não fez tanto sentido com as motivações. Se ele tava matando as duas, por que que ele não foi adiante nisso? Com mais motivo ainda, depois de ter a garganta perfurada, né? Uma raiva, um confronto, um combate, tem mais motivação ainda pra matar a Barnes e ele não mata ela. Então, pra mim, isso não faz muito sentido. Então, essas questões, assim, pra mim, que me incomodam um pouco, né? O que me incomodou foi exatamente isso. Ele, no final do filme, não matar ela quando teve a oportunidade, sendo que já tava deflagrado o confronto entre os dois. E esse final, assim, querendo sugerir um sobrenatural, um milagre a partir da oração, isso me incomodou um pouco. Fora isso, ok, legal o filme, temos essa tensão psicológica aí. E, como eu já falei, minha nota é 6,5. Fecho aqui esse debate com vocês. E aí, o que que tu achou de O Herege? Quando tu assistir, vem aqui contar pra gente o que tu achou. Ou se tu já assistiu, deixa aqui nos comentários. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tu tenha gostado. E até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.